É a sexta depois, né? Tomara que você faça boas compras. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós vimos aí o movimento da Black Friday. Lojas cada vez mais cheias, gente comprando, gente olhando. Agora eu vou te alertar. Toma cuidado. Toma cuidado com a sua bolsa. Que pode ter gente roubando também. Você pensa que não? Eu vou te mostrar agora um vídeo que nós recebemos pelas redes sociais. Uma mulher, uma jovem senhora, que é pra lá desperta. A mão dela é leve pra caramba. É a verdadeira mão leve. Põe na tela. Você vê aí, você vê aí essa mulher de bolsa preta. Ela vai ao lado da outra que tá comprando. Ela acompanha. Olha a mãozinha dela. Olha agora, olha agora. A bolsa tá aberta e a mãozinha dela vai dentro da bolsa da outra moça que tá fazendo compras. Que tá verdadeiramente pesquisando. E ela vai tirar a carteira, você viu? Olha lá, olha lá. Ela tira a carteira de dentro da bolsa. Ô gente, é a verdadeira mão leve, não é? Então fica de olho na sua bolsa. Fecha a bolsa quando você acabar de fazer compra. Quando tiver fazendo a compra. Porque senão você pode cair nessa, tá bom? Bom... Tchau.